No meio do bloqueio que se vive no Congresso norte-americano, que trava nomeadamente os apoios internacionais de Washington, Joe Biden recebeu na Casa Branca os líderes da União Europeia. Tanto Joe Biden como Ursula von der Leyen e Charles Michel sublinharam o direito de Israel a defender-se face à ameaça do Hamas, assim como o apoio incondicional à Ucrânia frente à Rússia. A presidente da Comissão Europeia salientou ainda que estes conflitos demonstram a necessidade de enfrentá-los em conjunto. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br